Boa noite pessoal, sou o Renan, sou Análise de Negócios aqui da BlueSoft. Hoje eu vou fazer uma apresentação sobre atitudes nossas no mundo corporativo que podem decretar o nosso fracasso. Legal? Vamos lá. Assim, primeiro a gente tem as disciplinas técnicas, que a gente pode ser bom ou ruim, as comportamentais e também as disciplinas práticas. Tudo isso, num contexto, junto com um bom ambiente organizacional, propicia com certeza o nosso sucesso profissional. Só que aí acontece, muitas pessoas, elas se capacitam muito em disciplina técnica e nas práticas, que é a execução, e acabam se esquecendo que as disciplinas comportamentais, o seu comportamento com os seus colaboradores, seus colegas de trabalho, esquecem que são muito importantes. E daí que determinam o seu fracasso profissional. Eu vou falar algumas delas, tem várias, muitas, mas eu vou falar algumas delas que eu acho que são as principais. Uma delas é a terceirizar a culpa. O que acontece? A gente faz um planejamento, no nosso caso. Não dá certo, ou alguma outra coisa que a gente planeja, e acontece que não dá certo. Foi um fracasso. Aquele profissional que começa a terceirizar a culpa e não se assumir também, e você pode ter certeza que isso daí é uma característica que, num futuro ou logo, assim, ele não vai ter um sucesso pleno como ele queira. Então, é aquele profissional que fica sempre terceirizando a culpa. Ah, foi por causa daquilo. Ah, foi por causa do mercado. Ah, foi por causa da queda do petróleo. Ah, foi porque o rapaz lá não colaborou com a gente, não resolveu o bug, etc e tal. Então, quando a gente pega aquele profissional que começa a terceirizar a culpa, ao invés de tentar bolar maneiras de, num próximo planejamento ou algum outro projeto, minimizar, a gente já começa a ficar esperto. Uma outra atitude. Não levar em conta que o fracasso é possível. O que acontece? O bom executivo, o bom profissional, sempre que ele fizer algum projeto, algum objetivo, ele tem que ter em mente que o fracasso pode ser possível. Para isso, já pensando desse jeito, o que ele vai ter em mente? Bom, o fracasso é possível. Então, o que a gente tem que fazer? Um plano B, um plano C e assim vai. Entendeu? O bom profissional, o bom executivo, ele pensa da seguinte forma. Eu posso fracassar. Então, ele já tendo em mente das formas que ele pode reaver isso e dos outros planos, é uma postura que o resultado dele, mesmo que tiver um fracasso, ele já vai ter um plano B, um plano C, que vai minimizar aquele fracasso que eles tiveram. Então, sempre é bom ter em conta que você pode fracassar, mas ter lá as cartas na manga para não ficar tão grande aquele fracasso. Minimizar um pouco. Legal? A outra delas é o que é? Só tomar decisões embasadas em certezas. É aquela pessoa, putz, eu não vou opinar porque eu não tenho certeza. Putz, eu tenho aqui, vou ficar quieto na minha, eu acho isso, mas não vou falar. Aquela pessoa legal, que vai ter um sucesso, um bom profissional, ele, através das experiências dele e com aquele feeling, ele vai dar a sugestão, mesmo não tendo certeza. São as pessoas assim, que pensam, que vai além e não ficam naquele comodismo pensando ah, eu não tenho certeza, então eu não vou falar. Eu não sei disso, eles vão me perguntar, vão ficar me perguntando porque eu dei a minha opinião. Então, você sugerir, dar ideias, é uma visão de um bom profissional, porque mesmo eles não sabem, ele está dando ideias para contribuir e outras ideias sendo criadas. Então, aquela pessoa que só opina quando ela tem certeza, quando ela sabe do assunto, não é tão legal assim. A outra. Superestimar ou subestimar a sua própria competência. Daí, um recípro que a gente teve o ano passado, o ano retratado não lembro da luta, né? Tendo a mãozinha da cintura, ficou superestimando a sua capacidade, no caso dele técnica de luta. Então, se der, é ruim você ficar se superestimando, porque ninguém, ninguém é 100% absoluto em tudo. Só que também, subestimar a sua capacidade é ruim. Aquele mau profissional, quando ele se acha muito que é 100%, ele acaba afastando as outras pessoas. E quando ele superestima, tende a ser aquele profissional que não compartilha. Porque ele fica se superestimando, ao invés de compartilhar. E o outro profissional que você tem na cabeça, ah, eu não sou 100% nisso. Ele não quer ficar com aquela pessoa que tem aquele conhecimento. Porque ele acha que o seu brilho vai ficar ofuscado. Então, ele se afasta e não vai atrás para tentar aprender com aquela pessoa e ficar tão bom quanto ela. Então, é aquele profissional também medíocre. Ele tem medo de ser ofuscado pelo outro, porque o outro sabe bastante. E o subestimar é aquele também. Entra no comodismo, ele tem medo de mudar, ele tem medo de ser taxado e fica se subestimando. E não. Tem que, se ele fica se subestimando, aperta confiança. Todo mundo vai olhar aquele assim, ele não tem confiança para aprender uma coisa nova e vai ficar lá empacado. E aí, né, superestimou, levou um na cara. E tomou um nocaute. Beleza. Essa daqui eu acho legal. Que tem uma palavra meio que foco disso. Que é a falta de capacidade de adaptação. Então, eu coloquei uma imagem ali da Be Afraid of Change, né? De falar da risada na máquina dela com medo da mudança. E também é comum sempre o gerente, né? Ele propor mudanças. E os empregados ficam lá naquela... Putz, vai ter que mudar, vai ter que mudar meu processo. Quando eu vejo que um grupo ou aquele profissional fica lá meio tarracado, não gosta de mudança, etc e tal. E tem aquela... Falta aquela capacidade de adaptação. Principalmente com uma mudança que vai ser boa. Não só pra ele, mas pra todos. É um ponto que, assim, pode levar ao fracasso do profissional. E a palavra aqui é resiliência. Resiliência é o ato de você usar aquela mudança e se sair... Utilizar ela, mas se sair com sucesso em cima dela. E não pegar aquela mudança e ficar lá batendo martelo, sofrendo, achando ruim. A resiliência é você pegar isso daí e achar uma oportunidade através daquela mudança. Ao invés de você achar que vai atrapalhar, não. Você arranjar oportunidades pra melhorar. Então, eu vejo essa palavra resiliência, eu acho legal. O pessoal tá... Eu vejo falando bastante essa palavra de resiliência. Achei legal. A outra é... Aceitar cargo de gestão sem ter perfil para tal. É... Isso daí... Às vezes tem gente... Tem profissional que tem perfil totalmente técnico. E não tem nenhum... 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 Perfil... Assim... De gestão... De pessoas... Só que... Talvez ele tá um tempo lá na empresa e ele acha que... Tem que passar por um perfil de gestão. Isso daí... Mesmo você não tendo perfil e querer entrar nisso e ir numa outra empresa pra ter um cargo de gestão, porque às vezes vai ganhar o triplo... Pode, com certeza... Vai ser seu fracasso. Porque vai chegar lá na hora... Se você não vai ter essa habilidade... Não adquire... Algumas pessoas adquirem... Mas quando você não adquirir... Aí pode ter certeza que vai ser fracassado. E... Conformismo e procrastinação. O conformismo... Eu falei algumas vezes aqui... Você fica... É... Não quer mudar... Tem medo de mudar... Não gosta de mudar... Fica sentado... Não procura... Fracasso. Com o tempo... É um fracasso. E a procrastinação... É... Você deixar tudo pra depois. É... Ah... Depois eu faço... Depois eu programo... Depois eu faço aquilo... Depois eu faço aquilo. A procrastinação também... Pro fracasso do profissional no futuro é uma coisa ruim. Pessoal... Eu achei... Eu achei legal... Essa charge aqui... Que até eles mesmos... Quer mudar... Mas vão mudar... Ah... Deixa pra amanhã... Bom... É... Foram... As dicas assim... Legais... Pra gente sempre ter... Em mente... Em mente... Pra não... Não ser fracassado profissionalmente... Ficar ligado... Porque às vezes a gente fica na correria... Fica no trabalho... E às vezes a gente não percebe que tá agindo desse jeito... Nessas competências comportamentais nossas... E... Eu deixei essa outra charge aqui... Que é super legal... Gorda não... Tá lá preso... E fica lá só xingando... 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 É a forma dele... Revoltado... Fica xingando todo mundo... Mas é porque ele tá preso... Não se abre o pensamento... E eu coloquei... Essa... O Pensamento é Livre... Do Marco Tullio Cícero... Ele é um filósofo... Da... É... Romano... Bem antigo... Morreu... 43 antes de Cristo... Achei legal... E... É isso pessoal... Obrigado... Compartilhe sempre algo positivo... E... Minha cara aí... Obrigado...